Música Abrindo a agenda oficial da Semana do Conselho Administrativo da SUFRAMA, neste 1º de dezembro, prefeitos eleitos de municípios do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima se reuniram a convite da superintendência. A reunião foi para tratar de iniciativas para ampliar a integração das cidades da Amazônia Ocidental que contam com a presença da Zona Franca. De acordo com o superintendente da SUFRAMA, General Algacir Pouzin, o apoio para incentivar o desenvolvimento nos municípios começa no contato com as prefeituras. Integrar, mostrar o caminho para se atingir algum objetivo, ou seja, nós vamos mostrar a parte de planejamentos estratégicos, a parte de produção de projetos, a importância dos vetores econômicos, de que maneira nós podemos conseguir esprair um pouco mais essa riqueza e tirar o foco somente aqui de Manaus. Vamos destacar a importância do Polo Industrial de Manaus, a importância que cada vez mais a gente reforce o Polo Industrial de Manaus, mas nós queremos diversificar a economia, diversificar as indústrias, queremos promover a riqueza para o interior do estado Amazonas e para os demais estados da Amazônia Ocidental. O encontro de prefeitos eleitos da Amazônia Ocidental foi promovido de forma presencial e online e teve a participação de representantes do Conselho da Amazônia do Governo Federal, do Banco da Amazônia, BASA e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, que viabiliza o acesso dos municípios aos recursos financeiros para projetos. Financiamentos, linhas de crédito e não apenas isso. A gente pode também ser um órgão, a gente pode não, nós somos um órgão articulador das políticas públicas. Então nós atuamos a partir de vários instrumentos, seja ele o FNO, seja ele o FDA, os incentivos fiscais, especialmente em conjunto com os municípios, a partir das emendas parlamentares. Para o prefeito eleito da cidade de Manaquiri, no Amazonas, Jair Souto, a reunião é uma importante oportunidade para os municípios que enfrentam problemas de desenvolvimento local por causa de dificuldades como logística, falta de formação educacional adequada da população e, mais recentemente, os impactos da pandemia de Covid-19. Precisamos ter nesses municípios condições de desenvolver, inclusive, o apelo ao desenvolvimento das pessoas. Portanto, hoje aqui presente na SUFRAMA e Sudã, é fundamental para que nós, dos municípios, tenhamos abertura para realmente apresentarmos de baixo para cima o desenvolvimento local e que tanto o governo federal com as suas autaquias, com as suas estruturas, possam nos ajudar exatamente a encontrar o caminho do desenvolvimento e da riqueza. A ampla programação da reunião de número 295 do Conselho Administrativo da SUFRAMA ainda prevê evento no Centro de Biotecnologia da Amazônia, visita a uma estação de beneficiamento de açaí em pleno Rio Negro e encerra na quinta-feira, dia 3 de dezembro, com exposição de produtos do Polo de Duas Rodas, no hall da sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus. E aí E aí